Equipe de policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Rolim de Moura realizou na manhã desta segunda-feira mais um cumprimento de mandado de prisão preventiva de um homem que, segundo informações, é suspeito de torturar fisicamente e psicologicamente a própria esposa por quase 20 anos. De acordo com informações, o suspeito agredia fisicamente a esposa por diversas vezes ao longo dos anos, causando-lhe lesões corporais, mantendo-o às vezes em cárcere privado, mediante graves ameaças e atos equivalentes de tortura. Em algumas das situações, o suspeito chegou inclusive a obrigá-la a dormir nua, num quarto trancado, com o ar-condicionado acionado a baixíssima temperatura. Já em outra ocasião, o suspeito teria coagido a vítima a ingerir uma grande quantidade de comida e água, por ter queimado o arroz durante a sua preparação. Além disso, o suspeito impunha à sua esposa medo constante de ser punida, caso descontentasse, de alguma forma, seja nos afazeres domésticos ou em outro eventual comportamento, que, no entendimento do entio do infrator, deveria ser perfeito. O infrator mantinha a esposa longe do convívio de pessoas, sejam vizinhos, familiares ou conhecidos. Após a constatação dos indícios do crime, a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão em desfavor do suspeito, sendo que, após a expedição do mandato pertinente, deu o respectivo cumprimento. Assim sendo, o suspeito foi preso para que as investigações prosseguissem de forma em que as testemunhas pudessem colaborar com a Justiça, preservando-se, assim, a integridade física e moral dessas pessoas.